Quem quer vai Esse é o baú 2020 Olha aí É o baú da BM cara Estou bem bolado Uma caixa de papelão Com uma bolsa por cima Pronto, improvisou Está impermeabilizado Impermeabilizado Essa é a ideia da minha esposa ainda Boa ideia Se chover, passa o filme Boa ideia Aí a dica